Na última terça-feira, a Chape deu fim à sequência de invencibilidade de 19 jogos na temporada. A derrota para o Cruzeiro foi a primeira dentro de casa sob o comando de Humberto Louser. Mas apesar de não ter perdido na Arena Condá, o desempenho em casa não estava agradando o elenco e os torcedores. Antes do Cruzeiro, a Chape empatou em 0x0 com o Oeste, o lanterna da competição. Cara, eu creio que futebol não é uma receita de bolo, tudo que a gente faz é prezando sempre buscar o resultado positivo. No futebol temos três resultados, que é o revésio, o empate e a vitória. A gente sempre vai buscar a vitória. Infelizmente, não estamos tendo o resultado que a gente quer dentro de casa, mas graças a Deus e o trabalho que todos nós viemos fazendo fora, a gente consegue manter o que a gente quer. Como visitante, a Chape conquistou a maior parte dos pontos na competição. Dos 12 jogos disputados longe da Arena Condá, a Chapecoense venceu sete, empatou quatro e perdeu apenas uma, para o Cuiabá na sexta rodada do primeiro turno. E nesse sábado, enfrentando o Guarani em Campinas, a Chape quer manter a boa sequência fora de casa e voltar a vencer. O Guarani vem bem, está no crescente. Creio que a gente vai buscar fazer o nosso melhor e com muita motivação e determinação para que o nosso objetivo venha cada vez ficar mais próximo que é o acesso. A Chape treinou hoje pela manhã no CT Água Amarela e agora à tarde viaja para Campinas. O Verdão do Oeste é o líder da Segundona com 47 pontos. E o Guarani é o 11º colocado com 31. E o Guarani tem um.